É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ah, esse é o DJ K9 DJ K9 DJ K Tá triste, tá lindo Não tá mais produzindo, tá fazendo crocharia Ela brotou no barraco, na intenção de dar Ela tem 16 anos, será que ela vai aguentar? Vou empurrar, vou empurrar, vou pô, vou pô, vou empurrar O K9 vai empurrar, mas não vai ser devagar Ela brotou no barraco, na intenção de dar Ela tem 16 anos, será que ela vai aguentar? Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar Vai empurrar, o canal V vai empurrar, mas não vai ser devagar O cara vai empurrar, mas não vai ser devagar Joga essa boncana, vai, que é só love love Você é louca de escante, só xereca, mas bate forte Vai, joga essa bolceta, vai, que é só love love Você é louca de escante, nossa xereca, bate forte Você é louca de escante, nossa xereca, bate forte Deixa a bomba, vai, que é só love love Você é louca de escante, xereca, bate forte Vai, joga essa bolceta, vai, que é só love love Você é louca de escante, nossa xereca, bate forte DJ K9, tá, 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 3 tá lindo DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Ela brotou no barraco, na intenção de dar Ela tem 16 anos, será que ela vai aguentar? Vou empurrar, vou empurrar, vou, 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 vou empurrar O canal V vai empurrar, mas não vai ser devagar O cara vai te empurrar, mas não vai ser devagar Ela brotou no barraco, na intenção de dar Ela tem 16 anos, será que ela vai aguentar? Vou empurrar, vou empurrar, vou, 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 vou empurrar O canal V vai empurrar, mas não vai ser devagar O cara vai te empurrar, mas não vai ser devagar Joga essa boncana, vai, que é só love, love Você é louca de escante, só xereca, mas bate forte Joga essa bolceta, vai, que é só love, love Você é louca de escante, só xereca, mas bate forte Você é louca de escante, só xereca, mas bate forte Você é louca de escante, só xereca, mas bate forte Joga essa bonceta, só xereca, mas bate forte Joga essa bolceta, só xereca, mas bate forte Tchau, tchau.